A igreja se prepare, pois o noivo vai e vem Muitos anjos poderosos vão descendo do vale Levanta as mãos e cante Eu não posso te deixar Eu nasci só para te adorar Não importa o que a minha família fica Quem vai sair é Satanás Só quem crer, levanta a mão